E amigos convidados, terem a imensa satisfação em apresentar a vocês a cantata Alegria. Assim como o nome da cantata diz, para nós também é uma alegria ver vocês aqui no mosto. Alegria, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, significa forte impressão de prazer causada pela posse de um bem real ou imaginário, qualidade ou estado de quem tem prazer de viver, contentamento, satisfação. Para nós cristãos, alegria significa ter Jesus. Existem muitas maneiras de se alegrar no Natal. Podemos, através de um musical ou cantata, celebrar a história do povo de Deus, que tão ansiosamente aguardou o Messias, e de como alguns pastores camponeses e sábios reis curvaram-se e adoraram ao príncipe da paz. Mas, acima de tudo, podemos demonstrar a alegria de celebrar o Salvador, o Emmanuel, Deus conosco. A alegria é uma cantata de Natal dinâmica, no qual cantaremos sequencialmente com muito amor e carinho para todos vocês. Alegre-se! Os céus têm festa, os anjos cantam, e também eles exultamos de grandiosa alegria! Alegre-se! 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 Para nos definir Diz que diga a paz esperada O fim do eterno Deus Já vou O povo cantou Aleluia Perguntando a voz Então foi Hoje a hernia Escrito Messias Salvador do grande Deus Já vou Osana Nas alturas Osana Nas alturas Osana Osana Nas alturas O rei, rena o céu, salva aí o rei, com os poderes, rena o céu. O rei, rena o céu, pra sempre, sempre, ouçamos ao redor, a gente vai guardar toda a criação de Deus por vencimento. O rei, rena o céu, ele é o nosso. O rei, rena o céu, salva aí o seu herói. Amém. 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 Lembrarmos o nascimento de Jesus em nossos corações. Esta é a verdadeira vida. Meu ser transborda ao escondar Os sons tão lindos que estão pelo ar Há tanta gente a celebrar Oh, noite santa, que doce paz Nos corações, um reino intenso Meu beijo no ar Meu beijo sim Meu beijo no ar Oh, noite santa, que doce paz Oh, noite santa, que doce paz Oh, noite santa, que doce paz O coral eu vou solto aqui Melodias de voar Ele é tanto nascimento No benito vem Senhor Temos sempre a certeza Só quem é o nosso salvador Nasceu Jesus Oh, noite santa, que doce paz Oh, noite santa, que doce paz Que doce paz Oh, noite santa, que doce paz Oh, noite santa, que doce paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Oh, noite santa, que doce paz Aplausos Aplausos